A porta arrombada para a chegada do socorro. A sala quase vazia e o quarto revirado. Esse é o apartamento onde vivia Luiz Marcelo Antônio Orman. Mas quem é a vítima dessa história tão cruel? Ele tinha 44 anos, administrava imóveis, vendia, comprava e alugava. Não deixou filhos. Luiz era uma pessoa maravilhosa e descobrimos quantas pessoas no prédio, na vizinhança, gostavam dele. É uma pessoa que vai deixar muita saudade. No perfil de uma rede social, ele assinalou ter casado em 24 de abril. Amigos acharam estranho porque Luiz Marcelo se queixava da relação com Júlia Pimenta. Em depoimento, a principal suspeita do crime, Júlia Pimenta, disse que desde 2013 tinha um relacionamento esporádico com Luiz Marcelo e que foi morar com ele em 19 de abril deste ano. E que a partir do dia 25 daquele mês, exatamente um dia depois da data apontada por ele como a do casamento, Júlia revelou que o namorado passou a dormir demais e passava os dias em casa. Ela acreditava que, por conta de aborrecimentos que ele teve com a venda de um estacionamento. Na versão de Júlia, o relacionamento terminou em menos de um mês. Ela disse em depoimento que decidiu se separar porque descobriu que, enquanto dormia, ele usava a internet para se comunicar com outras mulheres e que foi embora no dia 20 de maio depois de Luiz Marcelo ter feito o café da manhã para ela. Nesse mesmo dia, os vizinhos sentiram um cheiro muito forte e chamaram os bombeiros. O corpo dele foi encontrado no sofá, em avançado estado de decomposição. A perícia apontou que a morte ocorreu entre três e seis dias antes de o corpo ter sido achado. A causa ainda não foi revelada. Mas os policiais encarregados do caso têm uma linha de investigação. Suspeitam que o empresário tenha comido um brigadeirão envenenado. A sobremesa estaria neste prato que ele carregava, como mostram as imagens da câmera do elevador do prédio, no dia 17 de maio. Júlia Pimenta teve a prisão temporária decretada pela Justiça e já é considerada foragida. A polícia encontrou um analgésico forte no apartamento da vítima e sabe que Júlia comprou medicamento de uso controlado dias antes da morte do empresário.